O barracão de três cômodos ficou destruído. O fogo consumiu o armário, a geladeira e o fogão. As chamas queimaram também o madeiramento e parte do telhado desabou. Nesta casa moravam a mãe e cinco filhos. Para a polícia, ela contou que teria saído no início da manhã para comprar pão e frutas e teria deixado os filhos dormindo. Ao perceber um forte cheiro de fumaça, os vizinhos chamaram os bombeiros. Várias viaturas foram deslocadas para apagar o incêndio. Das cinco crianças com idades entre dois a dez anos que estavam na casa na hora do incêndio, quatro conseguiram correr. Mas o pequeno Luiz Fernando, de quatro anos, não saiu a tempo. A mãe entrou em desespero. Chegando no local, a gente deparou com bastante chamas, principalmente um dos cômodos. Era nítido isso aí e muita fumaça, o calor intenso. E pessoas tentando combater esse incêndio ali com baldes, com mangueiras, enfim. E se chegou a informação à guarnição, tão logo ela chegou ao local de que teria uma vítima lá dentro. Então a gente fez o adentramento, né, para fazer a busca dessa possível vítima. E ao posicionar em frente o cômodo incendiado, ela já foi avistada logo ali nas proximidades da porta. Como a gente observa, esse cômodo da casa era a sala. Pelos destroços, a gente vê que tinha um sofá, uma televisão, também cadernos dos irmãos maiores. O calor estava tão forte aqui no momento do incêndio que o reboco da parede, ele se desprendeu. A polícia técnico-científica esteve aqui para fazer a perícia, que vai determinar qual foi a causa deste incêndio. Vizinhos e parentes estavam inconsoláveis com a tragédia. A dona Alice é a avó das crianças. Um dos meninos é irmão gêmeo do Luiz Fernando. A aposentada conta que um dia antes pediu a mãe para levar os netos para a casa dela. Eu tinha que ter vindo a insistir, insistir, ela não deixou. A polícia civil vai instaurar inquérito para apurar um possível crime de abandono de incapaz, já que a mãe deixou as crianças sozinhas em casa. A informação que nós temos aqui até agora é que a mãe, ela teria saído da casa por poucos minutos para comprar fruta para as crianças e tudo isso nós vamos apurar no inquérito policial. O corpo do menino foi levado para o IML de Anápolis. Ai, o amor da minha vida foi embora.